Música Escondida a sol como eu perdi Quantas vezes me tremem Ah, na verdade eu só tentei Vida a você Tua mãozinha, me encida de um batido, pode dar braço Mas, cada dia eu te quero mais É só falta que você A doendo dentro do meu bem Não é que eu te quero mais Vem cá pra mim pra não parar Eu te amo de mim A loucura de Sérgio Esse é o amor A loucura de um beijo E me vejo nessa hora Esculpa e gastou E me vejo Quantas vezes eu entrei Aventura eu só perdi Virar você Joga você no ensino e combate na força Mas, cada dia eu te quero mais Nessa falta de você Tá doendo, tentando ver Mas, cada dia eu te quero mais Não tem tarde pra voltar Eu te amo, irmão Eu quero ouvir vocês cantarem Mas, cada dia eu te quero mais Não tem tarde pra voltar Não tem tarde pra voltar Não tem tarde pra voltar E vou... Vem, vencei 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 Que só eu consegue explicar Esse desejo aceso em meu olhar Lembre que não passa sem você Amigo Que só eu já sei Do jeito que jamais eu poderia amar Porque deixei meu coração me enxergar Na tempestade do seu amor Amigo Que só eu te amei Do jeito que só eu consegue explicar Esse desejo aceso em meu olhar Lembre que não passa sem você Amigo Que só eu te amei Do jeito que jamais eu poderia amar Porque deixei meu coração me enxergar Na tempestade do seu amor Quando você Vai tempo E a vez Deixei meu coração me enxergar E a vez Deixei meu coração me enxergar Que só eu te amei Deixei meu coração me enxergar Em chamar da���